e aí galera do youtube estou aqui para mostrar para vocês um dos melhores aplicativos que eu já encontrei na playstore esse aplicativo é para você que está com problema aí que às vezes é o seu celular tem pouca memória às vezes você tem muito arquivo e não sabe onde guardar esse aplicativo é para você que quer baixar música que quer baixar vídeo porque com esse aplicativo esses problemas todos seus eles acabaram é o 4x você vem aqui na playstore e pesquise para o 4x encontrou você baixa e instala quando instalar na primeira vez ele vai pedir para você longar com a conta do facebook ou uma outra conta no meu caso eu alonguei com a conta do facebook ao abrir vai estar assim o painel dele aí aqui vai ter várias opções você vindo aqui nesse bonequinho aqui em cima onde está esse ponto vermelho você clica nele você vai ver que aqui embaixo tem umas opções umas opções interessantes a respeito dos espaços que ele tem aqui mostra a quantidade que você já usou e a quantidade de espaço que você ainda tem disponível para você guardar seus arquivos guardar o que você quiser ele fica na nuvem quando você quiser baixar qualquer vídeo quiser baixar qualquer aplicativo ou música você vem aqui embaixo na sala de pesquisa clica nela e aqui tem aqui tem umas opções a primeira opção é os seus arquivos que você já baixou as músicas que você quer baixar você clicando aqui você pode colocar o nome da música ou nome do artista que vai aparecer várias opções você clica em baixar e pronto aqui tem aplicativos para você baixar vídeos imagens até livros no meu caso eu vou baixar música vou baixar música para dar um exemplo clicar clicar aqui em música vou vir aqui em cima e colocar o nome da música aqui já tem uma pressa selecionada vou clicar nessa mesmo clicar nessa música aqui pode ser qualquer outra música você queira é vai ao seu gosto vai ao seu critério você pode baixar quantidade de música que você quiser ou do cantor ou cantora que você desejar tá aqui se você quiser ouvir a música você clica aqui em cima dela que aí ela vai passar no caso como eu quero baixar você vem aqui ó onde esse ponto vermelho tá piscando que tem três pontinhos você vai clicar nele clicando nele aqui vai aparecer as opções embaixo de download você vem e clica em baixar eu já baixei essa música uma vez aí vou baixar ela de novo aqui ó vou clicar aqui e está baixando a música pronto é simples e rápido eu não falei para vocês esse aplicativo é muito bom ele vai ajudar vocês me ajudou está me ajudando e vai ajudar cada um de vocês que precisam baixar música e guardar os seus arquivos espero que vocês tenham gostado até mais viu tchau